Mensagem para você. O nosso combate é para criarmos têmpora. Os combates de Deus são forjados e criam têmpora no cadinho da tentação. Trata-se de algo que pode gerar estranheza. Muita gente não aceita isso e sente até repulso, mas é pura verdade. O Senhor treina seus valentes guerreiros no campo aberto da tentação. Foi assim com seu filho Jesus. O Pai o preparou para ser o general do poderoso exército de seus valentes guerreiros. Por isso fez que passasse também ele pela dura provação da tentação. Não duvide. O discípulo não é mais do que o mestre. Portanto, nós passamos pelos mesmos caminhos de Jesus. Não podemos confiar em nós mesmos, pois nossa natureza humana já foi contaminada pelo pecado. Somos portadores de uma inclinação para o mal. Se não tomarmos cuidado, essa natureza nos domina e nos faz perder a graça de Deus. É preciso podar sempre o homem velho e deixar que cresça o ramo novo, isto é, a semelhança de Jesus. Isso se faz pelo Espírito Santo, que o próprio Senhor exertou em nós. Porque os escribas e os sacerdotes, levitas e fariseus, que conheciam e ensinavam a palavra de Deus, acabaram traindo Jesus, porque os mais escolhidos, os mais eleitos, os mais amados, são os mais tentados. Seu irmão, Monsenhor Jonas Habib. Essa bela reflexão de Monsenhor Jonas Habib, nos mostra que devemos ter em mente que a tentação e a provação fazem parte da vida. O discípulo nunca é maior do que o mestre. Porém, é necessário estar atento para não querer lutar com as próprias forças. Jesus, no Evangelho, deixa claro, sem mim nada podeis fazer. Tenha certeza que Deus está com você, ao seu lado, nesse momento que estás passando. Nada foge do alcance dele, e para tudo tem um propósito, mesmo que você não perceba nesse momento. Antes de terminar esse vídeo, um convite e um aviso. Conheça os livros que publiquei, o meu novo e-book, Eucaristia, o Tesouro Precioso. O Caminho para a Felicidade e Fátima 1917. Os links estão na descrição desse vídeo. O link com a reflexão do site Canção Nova, que foi referência para esse podcast, se encontra na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.